Olha, uma jovem de 24 anos foi morta enquanto dormia. O principal suspeito, é claro, é o ex-parceiro. Os dois estavam separados há três meses. Mas, segundo a família, ele não aceitava que ela tivesse relacionamento ou namorasse com outra pessoa. Ele já tinha até filho. Eu estava namorando um montão. Mas ela não. Tu não pode namorar. Se não fores minha, não serás de mais ninguém. É um cavalo, não. É um cavalo. Vamos lá? Bota essa reportagem no ar. O sangue ainda está pelas paredes e no colchão. Próximo à janela, a marca de um tiro. Priscila Fernandes, de 24 anos, dormia neste quarto quando foi surpreendida pelo ex-parceiro. André Luiz Chaves, de 29 anos, é o principal suspeito de matá-la com três tiros, que acertou a cabeça, a mão e o ombro da jovem. Quando a família entrou no quarto, encontrou o ex-namorado caído no chão com um tiro na cabeça. Quem presenciou a cena depois do crime prefere não se identificar, mas relato o que viu. Eu fui lá, empurrei a porta e vi aquela cena. Daí a primeira reação foi ver a pulsação. Daí depois eu fui e liguei para a polícia. Os dois se conheceram em Caçador, cidade onde nasceram. Chegaram a morar juntos em Itajaí, mas a família de Priscila teria descoberto que André, por vezes, tentou agredir, psicológica e fisicamente, a irmã mais nova dela. Essa não teria sido a primeira vez que André invadiu a casa onde a Priscila morava. Eles estavam se relacionando há cerca de sete anos, mas em janeiro deste ano eles tiveram uma forte briga e terminaram o relacionamento. Ele não aceitava que Priscila conhecesse novas pessoas, mas ela já estava namorando. Na manhã desta segunda-feira, ele se aproveitou de um momento em que o portão estava encostado e a porta também, e aí entrou na casa dela e cometeu o crime. Na hora do homicídio, apenas a irmã mais nova, de 15 anos de idade, estava em casa e acordou assustada. Sem entender o que estava acontecendo, chamou por Priscila. Foi quando familiares foram até o local e viram o que tinha acontecido. No quarto, também foi encontrado um revólver calibre 32. Para a família de Priscila, o crime foi pré-meditado, porque André soube do novo relacionamento da ex-parceira. Ele já teria demonstrado um comportamento agressivo diante de familiares e amigos de Priscila. Estourava vez em quando, daí começava a discussão dentro de casa e quase se pegava no pau os dois. Quase se embolava na briga. A jovem foi velada e será enterrada no cemitério da Fazenda, em Itajaí, nesta terça-feira. Ela deixa um filho de 9 anos de idade de outro relacionamento. Segundo a família, ela nunca registrou as queixas contra o ex-parceiro. A Polícia Civil agora investiga o caso.